E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu tô com uma participação mais que especial, tô aqui com meu amigo, esse cara é incrível que é o Wesley Stan. Só eu. Tô muito feliz, cara. Não tô me aguentando. Agora ela tá feita de verdade, entendeu? Ai gente, a gente tá aqui na MK e eu não podia deixar de gravar algo com o Wesley. Quero aproveitar você tá aqui nos assistindo pra anunciar também que além de amigo, além desse cara, simplesmente, gente boa, muito legal, esse cara é o cara. Ele também vai ser meu produtor, né amigo? Difícil tarefa, né cara? Tudo bonito. Produtor do meu novo projeto, gente. E tá bonito, tá bonito. Tá lindo, tá lindo demais. Também é quem tá fazendo, né? Não, é porque já foi entregue, entendeu? Glória a Deus. E ó gente, a gente preparou esse vídeo pra vocês, espero muito que vocês curtam. E já curta a gente aí, tá? Deixe seu like, é nóis. Deus, só você sabe o que passei pra chegar até aqui Toda montanha, tudo que eu atravessei, quase parei Tanto tropeço e espinho Não aguentava mais andar Ah Deus, quantas vezes Perdi no caminho Que eu mesmo criei Ele vi muitas saídas Que eu tinha certeza Que era você Deus, eu corri sem cessar Quando eu caí, me ergueu Me deixo entrar e ficar bem perto Eu só preciso olhar teu sorriso Mesmo que eu não mereça Ouvi-me chamar pelo nome Eu só preciso te abraçar Com minhas mãos Com minhas mãos calejadas Delas estão toda minha corrida Sei, não mereço Ao menos te chamar de pai por favor Eu só te peço Me deixe entrar e gritar bem perto Eu só preciso olhar teu sorriso Mesmo que eu não mereça Ouvi-me chamar pelo nome Eu só preciso te abraçar Com minhas mãos calejadas Eu só preciso te abraçar Com minhas mãos calejadas Com minhas mãos calejadas Com minhas mãos calejadas Se eu não mereço Ao menos te chamar de pai por favor Eu só te peço Me deixa aqui, olhando pra você E te ver sorrindo todas as manhãs Poder te sentir, deitar em seu colo Te chamar de amigo, sentir o teu cuidado Me deixa aqui, olhando pra você E te ver sorrindo todas as manhãs Poder te sentir, deitar em seu colo Te chamar de amigo, sentir o teu cuidado Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Que lindo! Espero que vocês tenham gostado, gente. Obrigada, Edri. Eu que agradeço. Valeu.